Alô galera de Brasília e região, dias 26 e 27 de março estarei marcando presença no Campinô, campeonato do nosso amigo Gordo, conto com a presença de todos, tamo junto, é nóis. Fala meu amigo Gordo, aqui é o Piauí do Ouro falando, acabei de confirmar, de aceitar o desafio do Fábio, do Curuí, acabei de aceitar o desafio dele, duas séries de 100 mil em dinheiro vivo, ele vai levar os 100 mil dele, vou levar o meio, a gente vai colocar em cima da mesa, é obrigado a perder 100 mil um para o outro, duas séries para disputar os 100 mil, se por acaso eu ganhar a primeira, ele ganhar a segunda, vamos disputar os 200 mil na terceira série, na melhor de 15, melhor de 15 não, quer chegar em 15 primeiro na terceira série, beleza meu amigo? Está confirmado, estarei presente aí no seu torneio, e quem não for para esse desafio vai perder a metade do dinheiro, perde a metade do dinheiro, perde 50 mil, o que não for para o desafio, entendeu? E é obrigado a perder os 100 mil um para o outro, e está aceito o desafio, e estarei no seu torneio, beleza meu amigo? Um abraço aí, até mais. Fiz esse outro, estou fazendo agora esse outro vídeo aqui Gordo, porque esqueci de explicar como é que é o desafio, né? Ele vai me dar o suicídio, eu vou escolher a mesa, e nenhum dos dois vai treinar na mesa, beleza? Ele vai me dar o suicídio, eu vou escolher a mesa, beleza? E o jogo vai acabar naquela mesa lá, e o que desistir perde o dinheiro, é obrigado a perder 100 mil para o outro, beleza meu amigo? Fala meu amigo Gordo, aqui é o Fábio Maracajá, estou passando para dizer que está aceito o desafio, duas séries com o P.O.I., de 100 mil cada um, viu? Avisando que é dinheiro na mesa, não existe PIX, não existe nada, viu? E quem não for já perde 50 mil, então vou estar presente no torneio, o desafio com o P.O.I. está aceito. Falou galera, bom dia para todos aí, se Deus quiser aí, quarta-feira que vem já está aí no Campinosos para rasgar os jogos, viu? Conto com a presença de todos aí, sabe que lá no Gordo o jogo é rasgado mesmo, certo pessoal? Um abraço aí, se Deus quiser, até quarta-feira. Os jogos vão ser do dia 23 ao dia 28, é cinco dias de jogatina. Um abraço para todos aí. Salve, salve galera, todo o Brasil, aqui quem fala é Eduardo Pernambuquinho. Estou passando aqui para convidar todos vocês para o grande torneio em Brasília, no Campinosos da Sinuquinha Brasileira, dos dias 23 a 27 de março. Conto com a presença de todos vocês e também estou indo a jogo. Meu patrão está vindo aí também, então os jogos não vão parar. Convido a todos vocês, vai ser um grande torneio, beleza? E um abraço aí para o meu amigo Gordo, estamos juntos. Fala meus amigos de todo o Brasil. Galera, é o seguinte, estarei presente aí no Campinosos da Sinuquinha. Esse que vai ser o maior evento de todos os tempos aí da Sinuquinha do Brasil. Presença aí dos melhores jogadores do Brasil, Baianinho de Mauá, Maico e várias outras feras. Bicudo não vai ficar de fora. Gordo, pode colocar mais água no feijão que eu estou chegando, viu? O bicho vai pegar no Camp Nou e eu estou aí nas jogos, viu galera? Alô, alô meus amigos de Brasília e região, aqui é a Catrina. Convidando a vocês, amantes da Sinuquinha, para marcar presença no grande torneio do Camp Nou em Brasília, no dia 23 a 25 de março. Hoje está lá marcando presença e rasgando jogos. Tamo juntos. Bom dia rapaziada, passando aqui para convidar todos vocês para o torneio do Gordo, lá de Camp Nou, lá de Brasília. Vai estar toda a galera aí, todo mundo aí, só gente boa, só jogador fenômeno. Os melhores do Brasil vão estar lá. E eu não vou prometer para vocês que eu vou não, mas se der, eu embico. Eu tenho um compromisso em vitória da conquista, mas boa sorte para todos vocês e um ótimo torneio no Gordo de Brasília, lá no Camp Nou, vai ser top. Tamo junto. Vamos embora, vamos embora. Bom dia galera de todo o Brasil. A partir agora do dia 23 desse mês agora, Betinho de Curitiba vai estar marcando presença no torneio do nosso amigo Gordo em Brasília. Jogo rasgado em Brasília. E vou fazer um convite para o Maico. Falo, Maico, bola 8 no pau, no mesão, rega limpa. Vou aí para nós jogar duas séries, para fazer essa grande festa. Vai ser a primeira minha aparição aí, sempre tive vontade de conhecer o Bar do Gordo. E agora, a partir do dia 23 desse mês, jogo rasgado em Brasília. Você também aqui, lá no Camp Nou da Cinturca Brasileira, a partir do dia 23, Maico Teixeira de Fez presente. Quero convidar você para jogar o Bola 8, que você quer jogar o seu jogo. Mas só, meu querido, eu vou jogar na mesinha. Você vai ter a oportunidade de escolher a mesa que tiver no salão, se for mesinha, beleza? Com as bolas normal, com bola normal, vou jogar com você, valeu? Você vai escolher o preço aí, duas de 25, duas de 50 mil. Você vai ser atendido lá, viu, Betinho? O mais novo xodó do Brasil. O que era diversão, agora virou coisa séria. Atletas de alto nível, jogos de tirar o fôlego, treinos, estratégias, táticas e muito mais. O esporte que mais cresce em nenhum mundo. Torneios profissionais com disputa de cinturão, você só vê aqui. Transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo para assinantes. PSC, Professional Snooker Championship. O maior pay-per-view da sinuca brasileira. Os melhores estão aqui. O maior pay-per-view da sinuca brasileira. O maior pay-per-view da sinuca brasileira. Obrigado.